Paz seja convosco! Queridos amigos, queridas amigas, que bom estarmos juntos mais uma vez. Eu tenho sempre um pedido a te fazer. Se esse vídeo faz bem para a sua alma, para o seu coração, partilha com outras pessoas e nos ajude a divulgar a Palavra de Deus. Temos estudado ao longo dessa temporada o livro de Provérbios. Hoje vamos ler o capítulo 4, versos 1 e 2. O texto diz assim, Ouvi, filhos, a instrução do Pai, e estai atentos para conhecer-lhes o entendimento, porque vos dou boa doutrina, não deixeis o meu ensino. Segundo o livro de Provérbios, o ato de ouvir marca o primeiro passo na educação. De fato, no pensamento hebraico, a sede da sabedoria ou da inteligência não está localizada no cérebro, mas nos ouvidos. Isso implica que antes de procurarmos definir ou resolver um problema, primeiro precisamos ouvi-lo. Para compreender o que ouvimos, precisamos ouvir com atenção. Quando Salomão pediu sabedoria a Deus, lembra? Você está lembrado desse pedido? Ele pediu especificamente um coração que ouve. Sabia que essa é a tradução, literal, de 1ª reis 3, 9? O primeiro ato de sabedoria, portanto, é ouvir, o que sugere que a sabedoria vem de uma fonte externa, no caso do verso dos pais. Não podemos descobrir a sabedoria por nós mesmos. No âmbito da sabedoria bíblica, não existe o conceito de alguém conseguir obter êxito sozinho. A sabedoria é, antes de tudo, algo que recebemos, não algo que nós produzimos por nossa própria competência ou que descobrimos pela nossa inteligência e raciocínio. Assim, a capacidade de prestar atenção, no hebraico significa colocar o coração, portanto, significa a busca de sabedoria, e não simplesmente uma tarefa fria e objetiva. O coração, que é o âmago do ser, e no pensamento hebraico, a sede das emoções, tem participação na busca da sabedoria. Então, vamos ouvir os conselhos de Deus e, com o nosso coração, aplicá-los no nosso dia a dia. Vamos orar? Pai, ajuda-nos hoje a ouvirmos os Teus conselhos, a estarmos atentos às Tuas orientações e a nos prepararmos a cada instante para a Tua volta. Oramos em nome de Jesus. Amém.